Amigo colorado e você que torce para outro clube, seja muito bem-vindo ao canal. O Grêmio vai pagar um bicho extra para os seus jogadores ganharem o Grenal. Essa informação é do César Cidade Dias, jornalista identificado que tem canal que fala de Grêmio. Então essa informação veio dele, que o Grêmio irá pagar um bicho extra para os seus jogadores se ganharem o Grenal. Isso significa que o Grêmio virá para o Beira-Rio, dia 19, com a faca nos dentes. É preciso acender uma luz amarela e levar muito a sério esse jogo. E nós temos uma carta na manga que se chama Roger Machado. Roger Machado é um gaúcho, é um cara daqui, já vivenciou o Grenal do outro lado, Apesar de ser colorado, mas durante toda a sua vida como jogador, grande parte dela, ele passou pelo Grêmio. Então ele sabe muito bem, muito bem o que significa o Grenal para nós, gaúchos. O clássico mais disputado, parece às vezes assim, chega em alguns casos, parece uma guerra. De tão disputado que é o Grenal. E o Inter tem que acender uma luz amarela. Creio que o Roger é o nosso grande trunfo. E teremos a volta de Fernando, de Rohel e Borré. Temos muita coisa a nosso favor. É o Thiago Maia que vinha bem, aí ganhou o terceiro cartão amarelo. Infelizmente não poderá jogar o clássico. Acho que o primeiro clássico dele, não? Tô enganado então, eu acho que ele já jogou outro. Tô enganado, então não lembro. Mas assim, temos o Beirahil ao nosso favor. Temos um técnico que entende o que é Grenal. Temos Paulo Paixão que entende o que é Grenal. Temos D'Alessandro que esse, nossa, entende muito. E vai botar uma pilha federal dentro do vestiário do Inter. Porque não só dinheiro, não somente o dinheiro motiva. Eu me lembro quando os caras se empolgavam em jogar Grenal. Eles tinham essa vontade de ganhar. Guinha Azul, D'Alessandro. Por entender o que o clássico significa para o torcedor colorado. O que esse jogo significa. Não é apenas um jogo. Todo Grenal, ele é um campeonato à parte. Todo Grenal, seja amistoso, ele tem uma coisa diferente. Nenhum quer perder para o outro. Então, nós temos muita coisa boa do nosso lado. Um técnico que entende, um dirigente, um gerente de futebol que entende, um preparador físico que entende também de futebol. Então, mesmo o Grêmio pagando o bicho e incentivando, isso é muito normal, isso sempre aconteceu. Mas tem que ter o coração, tem que ter algo mais do que dinheiro. A gente sabe que hoje em dia o dinheiro é o que move o mundo, o futebol. Antigamente não era, mas não tanto assim. Hoje, para ganhar um Grenal, se você precisa, além de ganhar altíssimos salários, coisas assim, astronômicas, você precisa ainda motivar com dinheiro, é porque talvez os caras lá do outro lado, lá do Grêmio, não estão entendendo ou não estão tão empolgados assim com o Grenal. Tomara que isso não precise acontecer no Inter, não precisa pagar bicho e que os jogadores entendam que eles precisam estar empolgados por jogar em um dos maiores clássicos do mundo. Esse é o meu pensamento. Então, se você concorda ou discorda, eu acho que o Inter não tem que pagar bicho para o jogador, não. O jogador já ganha salário em dia e jogar o Grenal e ganhar o Grenal já é uma grande motivação. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. O seu like me ajuda muito. E se gostou mais ainda, se inscreva no canal. E um forte abraço. Valeu!